Presidenta Alessi Brandão, calhou de no meu último pronunciamento nessa casa estar Vossa Excelência na presidência. E eu queria dizer que um dos motivos de orgulho que eu tive quando cheguei nessa legislatura foi ter a deputada Alessi Brandão, o ícone da cultura brasileira, da qual eu tenho uma apreciação especial porque eu sou alguém que admira demais o samba, a bossa nova, o pagode. E eu fiquei muito emocionado quando entrei aqui e falei, vou ter uma legislatura inteira ao lado de alguém que eu tenho um respeito e uma admiração imensa. E pude ficar aqui quatro anos contigo, fiquei emocionadíssimo ao ver o desfile da escola Estação Primeira da Mangueira e Vossa Excelência ali de forma justíssima, sendo reconhecida e aclamada por todo o povo brasileiro. Então eu quero aqui primeiro fazer essa menção, demorei muito tempo para pedir uma foto contigo, porque eu fiquei até inclusive meio acanhado, porque apesar de nós sermos colegas parlamentares, eu tenho uma admiração por ti que é de longa data, longuíssima data. Então, um orgulho muito grande e fico feliz de poder ter a deputada Alessi Brandão presidindo essa sessão nesse último pronunciamento. Um pronunciamento que também traz do hino da Estação Primeira da Mangueira, nós tínhamos ali uma homenagem as Marias, Malês e a Marielle, e uma homenagem à cultura, a verdadeira cultura brasileira, que é a cultura do povo, que é a cultura que não é contada nos documentos oficiais. E hoje, é uma data emblemática, os dois assassinos de Marielle Franco foram revelados para o Brasil e para o mundo. Dois ex-policiais militares da cidade do Rio de Janeiro, dois milicianos que não cometeram crime contra uma mulher negra, periférica, lésbica, que por si só já mereceria uma situação de consternação geral do Brasil, mas cometeram crime contra uma pessoa da política, alguém que representa um setor da sociedade, alguém que está dentro da polis, tentando melhorar a vida, a nossa vida coletiva, tentando fazer com que em nosso país exista respeito, exista civilidade, não a barbárie, que prega os direitos humanos. O que são os direitos humanos, meus Deus do céu? É, tem que falar disso no século XXI, os direitos humanos são o entendimento da humanidade pós-segunda guerra mundial, de que a barbárie tem que acabar esse brandão, que não dá para que um irmão fique matando o outro, bombas, guerras, assassinatos, viz, isso precisa cessar, é preciso reconhecer no outro, um humano, um igual, que aliás já é uma pregação secular, está na Bíblia, está nas palavras de Cristo, está nos filósofos gregos, está toda a pregação cristã, no entanto, os seres humanos ainda fazem guerra e fizeram a segunda grande guerra mundial. E ali então, depois daqueles escombros, surgiu a ideia de direitos humanos universais, e um movimento, a carta da ONU. E hoje em nosso país ainda tem gente que acha que direito bom é o direito do homem de bem, não, o direito é para todo mundo, inclusive esses dois brasileiros que cometeram esse crime bárbaro contra a Marielle Franco, contra uma pessoa política que defendia direitos humanos, eu defendo que eles tenham direito de advogado, um julgamento justo, devido ao processo legal, um juiz imparcial. O direito é isso, os direitos humanos são isso, reconhecer que todos são suscetíveis de direitos. Em nome disso, Marielle Franco lutava. Marielle Franco, inclusive, recebia policiais civis e militares na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para defender os seus direitos humanos. Nós tentamos fazer isso no estado de São Paulo, aprover uma lei nessa casa para que todo policial militar, civil em serviço ou fora dele, vítima de violência, tivesse um atendimento, uma estrutura de atendimento psicológico e médico para ele e para a sua família. E o governador Dória, recém-eleito, vetou esse projeto de lei. Um atraso, um retrocesso para o nosso estado. Mas a luta não para aí. Hoje nós descobrimos o quê? Que dois ex-policiais militares, milicianos, assassinaram Marielle Franco. Mas quem mandou eles fazerem isso? Quem pagou para que eles executassem Marielle Franco e o Anderson? Quem são os autores do crime? E é aí que nós queremos saber. Eu queria concluir esse último pronunciamento, deputada Alessi Brandão. Que a luta da Marielle, a luta do povo brasileiro é como se fosse um grande rio. Sobre e desce desfiladeiros, passa por selvas, formações rochosas, mas sempre chega o rio ao mar. E a luta do povo brasileiro vai chegar no mar. Qual é o mar? O mar nosso é a felicidade do povo brasileiro. É um país de fato construído para o nosso povo. Para o povo mestiço, afro, o povo indígena, os migrantes europeus que vieram para construir esse imenso Brasil. E eu tenho orgulho de poder ter dedicado os últimos 20 anos da minha vida, desde lá dos 17 anos. Fui vereador seis anos na minha cidade, o mais votado, deputado por dois mandatos nessa casa. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, agradecer todo esse reconhecimento e esse apoio que eu tenho recebido ao longo da minha vida política toda. E dizer que a luta não termina aqui, ela continua. Não conseguiram parar a nossa luta com o assassinato da Marielle. Surgiram milhares e milhões de jovens, não só no Brasil, no mundo inteiro. A luta das mulheres hoje é uma coisa apaixonante no Brasil todo. E vão surgir novos militantes, novos parlamentares, como os que vão assumir essa casa. A Érica Mulanguinho, a Isa Pena, a Mônica Seixas, a bancada ativista, e o nosso grande líder, deputado Carlos Gianazzi, vão dar continuidade ao trabalho do PSOL. Eu consegui manter a minha votação, deputado Alessi Brandão. Mantivemos a nossa votação, os nossos apoiadores históricos. E fomos derrotados por esse que está hoje na presidência da República, o senhor Jair Bolsonaro. Aquele que pediu que a milícia viesse para a sua cidade do Rio de Janeiro. Ele fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados, falando que a milícia é a melhor coisa do Brasil. E que precisava de milicianos no Rio de Janeiro para enfrentar a questão da segurança pública. E agora se descobriu que um dos assassinos de Marielle Franco é vizinho de condomínio do atual presidente da República. Então o governo acabou hoje. Para que o governo não acabe, é preciso se esclarecer quem de fato mandou matar a Marielle Franco. Enquanto isso não for esclarecido, vai ficar dúvida. Porque quando ela foi assassinada, Alckmin manifestou repúdio. Henrique Meirelles manifestou repúdio. Ciro Gomes manifestou repúdio. Boulos, Guilherme Boulos manifestou repúdio. Haddad manifestou repúdio. Qual foi o único candidato a presidente que não manifestou repúdio ao assassinato de Marielle Franco? O senhor Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, que pediu a milícia no Rio de Janeiro e que é vizinho do autor do crime contra Marielle Franco. Se os autores não forem descobertos o mais rápido possível, vai pairar dúvidas sobre toda a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Eu queria concluir, senhora presidente, que nós vamos continuar fora do parlamento na luta pelo esclarecimento desse crime hediondo contra quem defende direitos humanos no Brasil. E vamos continuar a nossa luta para a construção e a organização do povo brasileiro aqui no estado de São Paulo, no país, para que a gente possa virar o jogo e de fato construir uma nação solidária e fraterna. Sofremos uma derrota por um partido que está aí no governo hoje, o Partido dos Laranjas, que vão chegar nessa casa aqui na sexta-feira, que na verdade é o sexto de laranjas, o PSL. Fomos derrotados por eles. Mas como disse certa vez Darcy Ribeiro, quando foi pegar o título de doutor honoris causa na faculdade, na Universidade de Sorbonne, na França, ele mencionou uma frase e eu queria encerrar esse pronunciamento com isso. Dizia o grande Darcy Ribeiro, Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Detestaria estar a seu lado, seu Jair Bolsonaro e seu partido laranja, que tanto mal estão trazendo à sociedade brasileira. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhora presidente.